Começa agora o programa Danilo 40, governador. O cara certo pra levantar essa bandeira! Teres essas viagens pro interior, eu gosto demais, porque primeiro a gente vê aquilo que a gente fez, aquilo que a gente construiu. A gente passar na frente de uma escola como a gente passou e ver... De alguma forma a gente ajudou aquele espaço a ser transformado num espaço de geração de esperança na vida das pessoas. Danilo, quando eu digo que a nossa chapa é uma chapa educadora e digo que você é amigo da educação é porque eu reconheço todo o seu trabalho, não só a frente da secretaria, mas seu trabalho parlamentar como presidente da Comissão de Educação. Sempre foi um defensor ferrenho das nossas causas, das causas que valorizam a educação. Me identifiquei muito com você. Você é na presidência da Comissão de Educação do Congresso Nacional e eu na presidência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Acho que isso vai nos ajudar também a manter essa sintonia. Você no governo e eu no Senado. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo bem? Em 2007, de cada 100 jovens que entravam na escola do estado de Pernambuco, 25 abandonavam durante o ano. E hoje, de cada 100 jovens que entram na escola do estado, pouco mais de um abandonam na escola no meio do ano. A gente tem aqui em Pernambuco a escola mais atrativa do Brasil. Então eu peço que você invista na formação do professor, porque quem está lá na ponta, no chão da escola, quem dá condições de você, de você, de você sonhar e buscar é o professor. Eu sou um servidor público também. Se a gente quer que a gente tenha um serviço público de qualidade, a gente precisa ter aqueles que são os agentes do serviço público em qualquer instância devidamente valorizados. Nós teremos um compromisso de continuar a valorizar os profissionais de educação como conjunto do serviço público. Nós, na nossa escola, nós temos 14 modalidades esportivas funcionando. A gente tem xadrez, vôlei, natação. A gente vê o que está acontecendo a educação de Pernambuco. Ficou provado que onde tem uma escola em tempo integral, você consegue reduzir em 50% os indicadores de violência por conta da ação da escola em tempo integral. Foi quando aí a gente voltou, estabelecemos um planejamento de que a gente iria fazer chegar a escola em tempo integral para todo mundo. Hoje, toda cidade do estado de Pernambuco tem uma escola em tempo integral. Você está se preocupando para quem é a educação, por que ela está acontecendo, qual a necessidade dela. Não é algo raso, sabe? É algo que você realmente está entendendo a necessidade. Então, acho que agora a gente está mais perto do que nunca de a gente conseguir essa educação que realmente, além de dar a política pública, você dá a forma de a gente chegar até ela e de a gente usufruir dela. Como dizia meu querido irmão Eduardo Campos, essa máquina, ela foi criada para moer só para o lado dos ricos. A gente precisa, muitas vezes, ir para cima, mobilizar a sociedade, mobilizar o povo, para que ele possa moer para o lado daqueles que mais precisam. A gente conseguiu fazer isso aqui em Pernambuco. Confesso que sai daqui muito mais animado, mas verdadeiramente muito mais animado. escutar, conversar, ouvir críticas, como a gente ouviu aqui, que são importantes, para que a gente possa saber a realidade do aquilo que a gente precisa ainda melhorar. A gente melhorou muito, isso é verdadeiro. O Brasil reconhece que a gente melhorou. Quem está dentro da escola reconhece que melhorou, que a gente melhorou. Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda por ser feita. Mas eu quero passar para a história como governador da educação. É isso que eu quero passar. A revolução no ensino de Pernambuco começou com Danilo, secretário de Educação. Escolas em tempo integral eram 20. Hoje são 570. E um dos melhores ensinos do Brasil. Mas Danilo não para. Agora ele vai revolucionar de novo a educação, fazendo o ensino em tempo integral começar mais cedo. Já no Fundamental, com, pelo menos, uma escola em cada cidade. E mais 60 mil vagas de creche. Isso sim é preparar Pernambuco para um novo tempo.